Antes da gente estar começando essa aventura de hoje aqui no Minecraft, eu peço para cada um de vocês mandar o canal para mais um amiguinho E se por acaso você ainda não deixou o like no vídeo, deixa o like e ativa o sininho, já pega a pipoca e o refrigerante e bora para o vídeo Gente, gente, eu não acredito, cara, o Lobinho me trollou de novo, eu não acredito Ele colocou aquela música chata que se chama o nome dela é Jennifer e eu não aguento mais essa música Mas gente, deixa o like aí e se inscreva no canal do Lobinho, hein E se vocês querem que eu faça algum outro like com ele, comentem aí embaixo Olá, meus amigas e amigas, beleza? E hoje, amigas, estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft no canal Então bora deixar muito, muito like E seguinte, bro, antes da gente estar começando essa aventura de hoje aqui, essa toragem de hoje falar para vocês Eu peço o apoio de vocês, deixa muito, muito like no vídeo E se por acaso vocês ainda não me seguem nas redes sociais, me seguem aí que é muito importante mesmo Principalmente no Instagram e no Twitter que eu fico direto online lá interagindo com todos vocês, fechou? E, manos, é o seguinte, véi, eu estou esperando a minha namorada Lobinha voltar da rua Porque ela falou que ia fazer uma surpresa aí para mim, só que ela não revelou o que vai ser E eu também vou fazer uma surpresa para ela, que eu vou estar torrando ela hoje, mano O que que acontece? Essa toragem de hoje foi ideia de um maninho Então se por acaso você aí tem ideia de toragem, comenta aí embaixo, fechou? E, manos, tem uma musiquinha aí que tá fazendo uma febre no YouTube Que o nome dela é Jennifer E eu vou fazer essa toragem hoje com a minha namorada E, então, é o seguinte, eu já estou aqui com a caixa de som E, cadê o Lobizinho? Amorzinho! É, acabou de chegar Amorzinho! E o Lobizinho, véi? Lobizinho, será que ele tá usando o vaso? Deixa eu ver É, não tá, porque o banheiro tava aberto também, né? Lobizinho! Ah, ô, fofinha! Nossa, eu esqueci a chave! Nossa, você esqueceu a chave de novo! Deixa eu abrir aqui, aí E aí, você chegou até que fim, né? Você demorou, hein, meu bem? Dá um beijinho, dá um beijinho Você demorou, hein, fofinha? Vai, entra aí A rua tava lotada Ah, entendi Nossa, o Lobizinho tá aí, aqui Pô, Lobizinho, eu fiquei procurando você Achei que você tava lá no banheiro, mas Pelo jeito, você já tomou seu banho, né? Então, é... Mas, amor Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá E que foi, que foi? Eu tenho uma... um presente... dois presentes Na verdade, vários presentes pra você hoje Que presente? Tipo, calma, nota, o tempo tá gerado aqui Tô fazendo um fio Que é isso? Mas, mas então... Nossa, você tá louco, né? Mas tá... Então, lembra que você sempre fica reclamando Que não tem sala de jogos, não tem nada pra fazer? É, eu lembro disso, até porque ainda mais agora Que meu irmãozinho está morando com a gente, né? Ainda mais ele que é criança Ele precisa fazer algo Além de não assistir vídeo, né? Porque ele ficou o tempo todo vendo vários vídeos De todos os youtubers Mas, me conta mais aí O que que você fez? Qual foi a sua ideia? Então, fecha seus olhinhos Para eu colocar aqui no chão Fechei Mas, calma aí Você vai colocar aqui no chão É melhor você colocar lá dentro Se é uma coisa, não é não? Tô fechado, meu irmão Não, vou colocar aqui no chão Então tá fechado Não pode olhar Se eu olhar, vai levar um... Os tabletes É, eu não posso nem dar uma espiadinha, velho Eu tô doido pra me espiar Não, nenhum Ah, é injusto Mas, então... Pode olhar Pode olhar Pode olhar Nossa, que isso, velho É uma mesa de jogos Tem vários jogos aqui Totó Se não tiver enganado Sinuca Nossa Nossa, amor Você comprou isso daqui, então? Que da hora Eu tô amando Eu gosto muito de você Vem cá Eu gosto muito de você Você é a melhor namorada de todas Viu? Ah, obrigada Olha só, amor Você também é a melhor namorada de todas Nossa, que topzera Agora a gente precisa, tipo Olhar um local lá dentro da nossa casa Para colocar esses negócios aqui, né? Verdade E que tal ser aqui onde você nunca coloca nada? É, aqui eu tava pensando em colocar meu... É, uma coisa aí que vai vir uma surpresa aí futuramente, viu? Mas... Você só fala essa surpresa, mas você não... Não, mas vai acontecer ainda Relax Você tá muito ansiosa, meu bem Mas, ó Pega essas coisas aí E coloca lá em cima Se não, guarda aí Que depois a gente olha um local para colocar, tá bom? Enquanto isso sobe lá em cima Que eu vou fazer um negócio aqui, ó É o seguinte, viu? Mano Amor, eu vou tirar um cochilo É Tá bom então, viu? É o seguinte Pelo jeito ela já vai dormir Eu já ia falar aqui com vocês Que agora Eu tenho que esperar a minha namorada dormir Para mim estar fazendo essa toragem, mano Porque eu nem expliquei para vocês Como é que ia funcionar essa toragem Mas é o seguinte Eu vou estar acordando a minha namorada Aqui no Minecraft Com a música O nome dela é Jennifer E olha só essa caixa de som Que meu amigo me emprestou Meu amigo JP Olha só, mano Essa caixa de som é muito potente Falar a verdade É super e mega potente, velho Então, tipo Eu acho que a Lobinha vai ficar muito pistola, Zé Até porque ela está muito enjoada Dessa musiquinha O nome dela é Jennifer Para vocês terem ideia Olha só Já já eu vou subir ali em cima E vou começar a cantar do nada Só para ver se ela vai ficar revolt Se ela vai ficar de boa Mas que nem eu estava falando com vocês Que eu ia comentar com vocês Falar a verdade Eu estou com duas ideias aí A primeira ideia É de comprar um carro novo Só que eu ainda não revelei para ninguém Estou falando só para vocês Então vocês é as primeiras pessoas Que estão cientes Dessa novidade E a segunda ideia É que o meu irmãozinho Está morando com a gente agora E eu estava pensando Se eu faço um quarto para ele Aqui na mansão Ou se eu mudo de casa Então, tipo Eu estou dando muito spoiler para vocês Então não conta para ninguém Esse daqui vai ser o nosso cegueiro Fechou? E nem a Lobinha Nem o Lobizinho Está ciente disso daqui não Fechou? Então é o seguinte Bora para a toragem Porque, mano Eu quero muito ver A reação da minha namorada E Lobizinho Já já está na hora de você dormir Viu, irmãozinho? Viu? Deixa eu vir aqui É, fofinha Ai, ai, ai Fofinha Oi, irmão Ai, ela está acordada É, eu vou jogar aqui Eu preciso fazer live, tá? Aí já já eu vou ir dormir Tá bom Então tá Tá bom Então, deixa eu jogar aqui É, vou começar Só não fala muito alto, hein Tá bom, tá bom Vou começar agora a cantar a musiquinha Olha só a reação dela, mano Ela vai ficar muito pistola, velho Ainda mais ela que quer dormir Então deixa eu vir aqui Liga aqui Certinho É O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder É isso mesmo É Amor, amor, amor Que foi, fofinha? Fica quieto Eu falei pra você falar baixo Não, mas eu estou cantando a música O nome dela é Jennifer Canta baixo Ai, meu Deus do céu Você precisava me bater, velho Precisava Eu quero dormir, amor Ficar inteira na rua No sol quente É, é mesmo Desculpa, viu, mãe Não é porque você não gosta dessa música, não, né? É, eu também acho que ela é um pouco irritante Tá, então tá Vai dormir lá Vai dormir Tá, eu vou continuar aqui com a live É, deixa eu ver Calma aí O pessoal tá falando pra mim cantar a música de novo O nome dela é Jennifer É bom Tá bom, desculpa É bom sonho pra você, tá? Não vou cantar mais essa música, não, viu? É, pelo jeito eu não vou cantar mais, não Mas, mano, vocês aí perceberam Que ela não gosta muito dessa música Então, mano, agora vai ser a hora da toragem Eu só vou esperar a minha namorada dormir Assim que ela dormir Eu vou pegar essa caixa de som Que o meu amigo JP me infestou E vou colocar super e mega alto Mano, ela vai ficar muito pistola, velho E, tipo, eu tô até meio assim Porque hoje ela fez muita coisa da hora, né? Ela foi na rua e comprou várias coisas para mim E, tipo, eu gostei muito dessa surpresa, né? Mas, mano, os toragens todo mundo gosta Vocês aí mesmo gostam bastante de toragem Então, sinto muito, Lobinha Eu te amo, você sabe disso E você também faz muita toragem comigo Então, tô na hora de eu fazer a minha revanche Fechou? Então tá, mano Será que ela já dormiu? Deixa eu vim cá É, eu acho que ela já dormiu, hein? Fofinha Fofinha Calma, calma Eu tive uma ideia Para quem não está ciente Eu, mas a Lobinha Em geral aqui da casa Está com o projeto Fitness, né? E a gente faz um tempão Que não come besteira Então eu vou falar aqui com a Lobinha Que eu estou com pizza e tudo mais Para ver se ela vai acordar, mano Porque, velho Quando fala de pizza Ela acorda e ela vem direto Mas Como ela está muito cansada hoje Eu acho que ela não vai acordar É, fofinha, amor Eu estou comendo um pedaço de pizza 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 É, está falando pizza Vai acordar, não? Eu acho que ela está muito cansada hoje, viu, mano? Ela fez muita coisa Mas agora vai ser a hora da minha atoragem Deixa eu ver onde eu coloco a caixa de som Vou colocar aqui Eu sou bonito Oxi Mas, então tá Deixa eu ver Eu vou colocar aqui perto dela Aqui Não, já sei Vou colocar mais perto, mano Para ela acordar mesmo Eu quero ver como é que vai ser a reação dela Aqui Deixa eu Não, calma Vou colocar aqui, ó Porque senão Pode até Atrapalhar A audição dela Aqui não vai atrapalhar coisa nenhuma Então deixa eu vir aqui Ligar aqui Então é um É dois É três E... Ligar Ai, o que é isso, meu Deus? Ai, meu Deus Quase Quase Que coisa que você está fazendo aqui, meu Deus do céu? Quase Caraca, velho Volta aqui Ai, amor Ai, ai, pode me bater Eu falei que eu estava... Mano Eu falei que eu estava cansada, amor Eu falei que queria dormir Uai, eu coloquei a musiquinha Eu coloquei a musiquinha para você ouvir Você está pistola? Por quê, velho? Só porque você acordou com a musiquinha? Não, música chata demais Cadê? Cadê a caixa de som? Cadê a caixa de som? Não, não Calma aí, calma aí Vem cá, vem cá A caixa de som está aqui Deixa eu pegar, deixa eu pegar Não, deixa eu pegar Não, não vai não Não, você não pode estagar Não pode, não pode, não pode Não Não, não posso Fofinha, não pode É do JP, velho Não é meu, não é meu Posso? Não é meu, não é meu Não é meu, não pode Ah, você está nem aí para ele Você nem vai ter que pagar de novo Você vai jogar É problema dele Não Joguei Véi, você estagou a caixa de som do JP Eu estou nem aí, não Eu quero som do imediatal Falei que eu estava cansada E você fica com essa música chata Não é meu, não é meu Tá bom Mas ó, essa foi a toragem Você caiu na toragem de hoje Caiu na toragem Pode falar quem é o rei das toragens Pode falar, fofinha Eu sou o rei das toragens Isso mesmo, não sou? Isso mesmo Pode falar Ah, está me batendo aí Da pistola agora Da pistola agora Vai dormir no sofá hoje Ah, eu vou... O quê? Não É só uma toragem, amor Não, toragem que nada Vai dormir no sofá Não, não vou... Ah, é assim Vou dormir com ele Não, mas já já Vou dormir na minha caminha Quentinha, viu? Mas você caiu na toragem de hoje Fofinha Mas é o seguinte, bro Essa foi a nossa aventura de hoje Mano, a lobinha caiu direitinho E véi, eu estou de cara agora Porque eu vou ter que comprar um som novo Para o meu amigo JP Mas se por acaso vocês aí gostaram Dessa aventura de hoje Deixa muito, muito like Fica com Deus Um dia de abraço do Mano Lobinho Falou aí E fui Tchau, tchau